E para manter esse clima, vamos trazer mais informações agora do canil da Polícia Militar, que na tarde desta quinta-feira fez aquela visita bacana, né? No Hospital Santa Tereza, em São Pedro de Alcântara, onde eles estiveram com essa ação relacionada à atividade sinoterapia, né? É uma terapia facilitada por cães, que tem como objetivo usar o cão como facilitador desse processo terapêutico. Vejam só, né? Que bacana. Tanto para o animal que está ali recebendo o carinho, junto com os pacientes que recebem essa visita, né? São animais utilizados pelo canil em diversas operações policiais, né? Para localizar armas, localizar drogas, buscar pessoas desaparecidas, mas também utilizadas em ações bacanas como essa, né? São cães de diversas raças que estão ali nessas missões do dia a dia com os militares e agora recebendo e distribuindo carinho nessa ação que aconteceu no Hospital Santa Tereza, em São Pedro de Alcântara, graças ao trabalho do canil da Polícia Militar. Polícia Militar, que encerra a semana com aquela notícia, né? De uma pesquisa que foi feita, que a PM Santa Catarina, a nível nacional, recebeu 74% de aprovação do seu trabalho, graças também a iniciativas como essa, né? Dos militares nesse interesse social de bem-estar à comunidade catarinense. Tchau, tchau.